Pessoal, Victoria 3 acabou de sair e eu estou recebendo vários pedidos para que eu faça um tutorial aqui para vocês, mostrando como que o jogo funciona, pelo menos o básico para vocês conseguirem caminhar. Então, no vídeo de hoje, eu vou dar um guia básico de Victoria 3 para vocês, fica comigo. Ok, pessoal, vamos lá. Eu comecei uma jogatina aqui com o Brasil, acho que o Brasil dá para exemplificar muito bem, a gente vai passar por vários tópicos aqui, mas primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte. Victoria 3 é um jogo feito de população e feito da interação dessa população com o mercado. Então, são os dois principais mecanismos dentro do jogo, população e mercado, tá bom? Você tem o mercado interno e você tem o mercado externo. Vamos nos ater ao mercado interno. O que é o mercado interno, pessoal? Bom, na nação, nos diversos estados que você tem na nação, o estado sempre produz alguma coisa. Por exemplo, eu cliquei aqui em Mato Grosso, Mato Grosso ele tem aqui um campo de madeireira, tá vendo? Um campo madeireiro aqui. Se eu clicar nesse campo madeireiro, aqui na informações, eu consigo ver o que ele consome e o que ele produz. Basicamente, ele consome cinco ferramentas, ele tem que pagar o salário dos funcionários aqui na mão de obra, eu vejo todo mundo que está empregado aqui, tá vendo? Então, se paga salários ali. Então, essas cinco ferramentas mais os salários vão resultar em produção de 60 madeiras por semana, tá pessoal? O jogo aqui, ele é contado por semana. Então, por semana, a gente tem a produção de 60 madeiras. E essas 60 madeiras, ela fica disponível no mercado interno. Agora, o que vai acontecer com essa madeira? Bom, aí é você que vai cuidar do que vai acontecer. Você pode clicar aqui na opção de mercados e você vê tudo que está girando dentro do mercado brasileiro, tá vendo? Outro jeito de ver isso é clicando aqui no olhar comercial e daí você clica aqui no mercado brasileiro, tá certo? Se eu quiser ver em algum outro mercado, eu posso clicar aqui e ver o mercado americano, tá certo? Então, esse é o jeito de você navegar entre os mercados e ver o que o mercado está precisando, o que o outro está precisando, etc. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o mercado, então. Pessoal, isso aqui são todos os produtos que tem no mercado, tudo bem? Se a gente clicar aqui em valor do mercado, a gente vai fazer um sort do maior para o menor aqui em questão do mercado. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Basicamente é o seguinte, se um determinado produto está em falta, se eu não vendo ele ou se as ordens de venda são maiores do que as ordens de compra, quer dizer, perdão, as ordens de venda são menores do que as ordens de compra, isso quer dizer que esse produto está em falta do mercado. Quer dizer que se eu colocasse mais produtos nesse mercado, eu não estou satisfazendo toda a necessidade desse produto no mercado, na minha nação, entendeu, pessoal? É mais ou menos isso. Então, o que acontece quando isso acontece? Quando você tem mais ofertas de venda do que ofertas de compra, certo, pessoal? O que vai acontecer aqui? Quando você tem menos produto disponível no mercado, o que vai acontecer? Os preços desse produto vão subir, tudo bem? Se você tem muito desse produto, inclusive você tem até mais produto disponível do que o mercado quer consumir, o preço desse produto vai cair. E aqui que está o segredo. Esse é o segredo de jogo de vitória, pessoal. O que vai acontecer se o preço de um determinado produto cair, certo? Isso aqui, se vocês conseguirem compreender isso aqui, vocês já estão com 90% do jogo dominado, tá? Bom, o preço do produto cair, vai ser bom ou ruim? Depende, certo? Depende. Às vezes você quer que o preço suba, às vezes você quer que o preço caia. E é essa movimentação que você tem que controlar. O que acontece? Para para pensar comigo. A vida do extrato inferior já é muito difícil, certo? O extrato inferior aqui no Brasil, se a gente, inclusive, colocar o mouse aqui em cima, o extrato inferior, que são ali os funcionários, fazendeiros, proletários, operários, etc., né? Ele já tem 9.6 aqui de padrão de vida. 9.6 é abaixo do mínimo. O mínimo é 10, pessoal, tá? Então eles já estão abaixo do mínimo. Então o que acontece se você, por acaso, começar a subir muito o preço de um dos produtos essenciais para esses caras? Porque cada população tem uns produtos que são essenciais, elas têm uns produtos de luxo, tá? Ela pode variar entre isso. Tem uma coisa ali que é essencial para ela sobreviver e tem uma coisa que é de luxo, tudo bem? Toda a população é assim, mesmo a da classe inferior. Tem coisas que é essencial e tem coisas que ela quer ter, simplesmente, para ela ficar feliz. Então o que acontece, por exemplo, o grão, que se a gente coloca o mouse aqui em cima, ó, tá bem escrito aqui, quer ver? Aqui, ó, população de nível de 1 a 29 de condição financeira consome. Ou seja, todo o extrato inferior vai consumir isso aqui, tudo bem? Então o que acontece se o grão subir muito de preço? O fato é, se o grão sobe muito de preço dentro do mercado brasileiro, o extrato inferior não vai conseguir pagar pelo grão. Ou então ele vai ter que pagar muito dinheiro pelo grão, porque é a necessidade suprema dele, ele tem que comer e vai deixar as outras coisas de lado. E ele deixando as outras coisas de lado, ele começa a ficar infeliz. Ele começando a ficar infeliz, ele começa a fazer pressão social. Se ele começa a fazer pressão social, começa a ter rebelião e tudo mais. Entendeu? Então, essa é a dinâmica dentro do jogo, pessoal. Essa é a principal dinâmica dentro do jogo, tá bom? Se vocês entenderem isso, tá maravilhoso. Outra coisa. Você pode querer, por exemplo, diminuir ao máximo o preço da madeira. Você quer ter muita madeira disponível? Pode ser você querer isso. Justamente porque você tem uma indústria aqui de fábrica de mobília e mobília consome madeira, tá vendo? Então, consome madeira, consome pano e faz uma mobília, tudo bem? Faz um furniture, ok. Então, pode ser que você queira o preço da madeira baixo. Mas o que acontece no mercado se você derrubar demais os preços da madeira? Eu vou contar pra vocês. O que vai acontecer é que essa madeireira aqui, por exemplo, ela vai começar a lucrar muito menos. Porque o preço do produto que ela tá produzindo é muito baixo, entendeu? Então, se o preço é muito baixo do produto que ela tá produzindo, isso significa que essa madeireira aqui, ela vai ter cada vez menos dinheiro. Se cada vez ela tiver menos dinheiro, provavelmente vai chegar num ponto onde ela não vai conseguir pagar o salário que ela precisa pagar aqui pra todo mundo que trabalha nesse lugar. E se ela começa a não conseguir pagar o salário de todo mundo que tá aqui, ela começa a demitir essa galera. Se ela começa a demitir a galera, essa galera não vai ter emprego, começa a gerar desemprego, essa galera não tem o mínimo pra sobreviver e dar todo aquele efeito cascata de novo. Então, galera, a primeira regra dentro do jogo. Victoria 3 não é um jogo feito pra dar porrada. Você não pode vir aqui e simplesmente construir 10 madeireiras e achar que isso vai tá ok. Não vai tá. Porque se você construir 10 madeireiras, você vai inflar momentaneamente o seu mercado com muita madeira. Isso significa que vai derrubar o preço da madeira. Na hora que você derrubar o preço da madeira, as madeireiras vão quebrar. E na hora que elas começarem a quebrar, tem um efeito cascata, porque daí mais gente vai sair daqui, o que significa que a produção desse lugar vai ser menor, vai diminuir muito a produção dessa madeireira, certo? O que significa que eventualmente vai haver um equilíbrio de madeira no mercado de acordo com o seu consumo. E aí você começa a ter prejuízo, começa a ter pessoas revoltadas, enfim. Essa é a dinâmica do jogo. Tem uma maneira, pessoal, contudo, de você produzir muito de um produto e ainda conseguir não quebrar as suas madeireiras, por exemplo. Eu derrubei bastante o preço da madeira. Aliás, eu estou produzindo muito produto, muita madeira, mas não quero derrubar o preço da madeira. O que eu poderia fazer? Você poderia vir no mercado e construir uma rota comercial pra esse produto. Eu poderia clicar aqui, por exemplo, em... Vamos supor que eu tenha muita madeira, não é o caso aqui, né? Deixa eu colocar aqui as madeiras que ficam mais fáceis. Eu clico aqui na madeira e coloco a nova rota de exportação. E aqui, pessoal, eu posso ordenar de uma forma onde eu vou exportar a madeira pra algum lugar e eu vou ganhar grana. Cada exportação, geralmente, ela consome aqui comboio e ela vai consumir também pontos burocráticos, tá? Então, comboio e pontos burocráticos. Comboio é uma coisa que você consegue, também é um goods, tá? Também é um produto aqui que você consegue. Então, basicamente, é isso, tá? Essa é a regra geral do jogo. Perfeito. Então, o que você vai fazer quando você começar a jogar? Bom, no geral, pessoal, todo mundo que quer jogar isso aqui de uma maneira um pouco mais ótima, primeiramente, o que você tem que fazer é aumentar o seu poder de construção até o limite, tá? No Victoria 3, quanto mais você constrói, mais você desenvolve. Porque mais pessoas você emprega, mais negócios você abre, mais produtos você tem pra exportar. Então, mais dinheiro você consegue trazer pra sua nação. Então, uma das coisas que é muito importante no jogo é a indústria de construção, tudo bem? A indústria de construção, pessoal, ela fica aqui em... Não, ela fica aqui em obras. Aqui, setor de obras, tá vendo? Eu tenho dois setores de obras construídos lá no Rio de Janeiro, nesse momento. Então, esse setor... Se eu clicar aqui, eu vou pra ele e eu vejo que tem pessoas empregadas aqui também. E, em particular, quem paga o setor de obra, o salário do setor de obra, é o governo, tudo bem? Então, esse setor não é um setor que quebra, não tem como ele quebrar exatamente. Porque as pessoas que estão trabalhando aqui estão sendo... Eu tiro o dinheiro do meu bolso aqui, do meu caixa, e pago pra eles. E, esse setor de obra, inicialmente, ele vai consumir pano e madeira pra construir. Então, ele vai consumir pano, madeira, mais a mão de obra e vai produzir aqui quatro pontos de obra. Tá vendo? Eu posso aumentar isso aqui, posso diminuir isso aqui. E, também, eventualmente, eu vou poder subir nos níveis de evolução aqui. Por exemplo, se eu mudar o modo de produção aqui do setor de obra agora, ele vai começar a consumir ali, ó, ferramentas e ferro. Vai consumir menos madeira e menos tecido, tudo bem? Só que ele vai começar a produzir dez pontos de obra. Nesse momento que ele tá aqui, ele tá produzindo quatro pontos de obra. Tá vendo, pessoal? Então, essa é a maneira de ler isso aqui. Do jeito que ele tá, ele tá produzindo quatro pontos de obra. Se eu passar pra cá e começar a consumir ferramenta e ferro, é muito ferro, pessoal. É muito ferro isso aqui, tá? E muita ferramenta também. Daí, eu vou começar a gerar dez pontos de obra. O que significa um poder industrial, um poder de construção maior. E, praticamente, toda construção dentro do jogo, ela tem isso, pessoal. Você clica aqui dentro dela, ó. Ela tem um modelo de produção e alguns outros detalhes, né? Deixa eu clicar em uma fábrica de mobília aqui, por exemplo. Nesse momento, a gente tá consumindo isso e isso e transformando em mobília normal, né? Mas se eu mudar isso aqui, por exemplo, isso aqui é o modo de produção. Então, se eu mudar aqui pra produção de mobília luxuosa, o que eu vou fazer? Eu vou consumir isso, vou consumir essa outra coisa aqui que chama madeira dura, vou consumir essa outra coisa aqui que chama tecido. E daí, eu vou produzir mobília luxuosa e mobília, tá certo? Então, eu vou ter essas duas produções aqui. É dessa forma que você tem que interpretar um jogo, tá, pessoal? Tudo está nessa interação entre o que que tá acontecendo dentro das fábricas e na população, no mercado e tudo mais. Beleza, dito isso. Deixa eu passar agora pra parte militar rapidinho, pessoal. Militar, tá? Você tem dois tipos de exército. Você tem os regulares e os conscritos. O que que são isso? Os regulares, pessoal, são exércitos que estão dentro de uma base militar ali mesmo, treinando o tempo inteiro, tá? Os conscritos são aquelas pessoas que você consegue mobilizar quando estoura uma guerra, tudo bem? Eles não ficam ali treinando justamente. Por isso, né, os conscritos, eles não são empregados da nação, a não ser que eles sejam convocados, entendeu? Legal. Então, como que eu aumento, por exemplo, o número de exército regular, né? As pessoas ali que são empregadas mesmo como militares. Bom, pra fazer isso, pessoal, você vai construir isso aqui, ó. Quartel, tá certo? A cada quartel que você constrói, salvo engano, é um batalhão ali de... É um batalhão a mais que você tem disponível, tá? Legal. E os conscritos, salvo engano, também você precisa disso aqui pra aumentar os conscritos. Agora eu confesso que eu não me lembro como que se aumenta exatamente os conscritos, tá, pessoal? Mas, enfim, você consegue aumentar o seu número de exército simplesmente construindo quartéis, tudo bem? Legal. Qual que é o problema de você ter um exército grande demais? Primeiro, o salário do exército é literalmente você que paga. O governo paga o salário do exército, tá aqui, ó. 3.15 tá indo pro quartel e 1.76 tá indo pra base naval, porque a gente tem navios aqui também. Então você pode diminuir esses salários, né? Organizar tudo aqui nessas taxas e tudo mais. Legal. Contudo, pessoal, esse exército, ele também consome goods. Se eu vier aqui em Guarnições e olhar um por uma... Vamos, na verdade, eu acho melhor olhar isso aqui em Mercado... Perdão. Em Construção aqui, a gente vem aqui em Desenvolvimento. Aqui é um pouquinho melhor de olhar, porque daí eu não preciso olhar lugar por lugar. Legal. Então aqui, pessoal, se a gente clicar aqui, ó, a gente tem dois tipos de infantaria aqui com o Brasil. Tem nações que começam só com em regular, tá bom? Mas nós temos a infantaria de linha. E quando eu coloco o mouse aqui em cima, eu vejo o que ela consome, ó. A infantaria de linha desse lugar aqui tá consumindo 20 pontos de armas leves, tá vendo? Aqui também, ó, o meu exército, ele também tá consumindo isso aqui. O que que é isso aqui? Ele tá consumindo artilharia. 10 pontos de artilharia aqui. Só nesse lugar aqui, tá certo, pessoal? Então, conforme você vai descendo o nível aqui, melhorando a sua tecnologia, né? Você começa a consumir mais outras coisas, tudo bem? É muito importante ficar de olho no... Se você tem esse produto disponível. O que que você vai fazer? Você vai importar esse produto? Você pode importar. Por exemplo, o Brasil aqui, ele não tem grãos. Você poderia vir aqui no mercado, clicar aqui e começar a importar grãos de algum outro lugar, tá? Isso aqui também é uma estratégia. Só que, de novo, pra importar, você gasta comboios e gasta burocracia, tudo bem? Pra gerar pontos de burocracia, pessoal, você tem que construir aqui a administração do governo, tá? E a administração do governo é um outro lugar onde o governo vai bancar o salário de quem tá trabalhando lá. E, além do mais, a própria administração, ela consome alguma coisa. Por exemplo, isso aqui consome papel no primeiro nível, né? Se eu clicar aqui, ó, eu tenho a administração do governo aqui dentro. Se eu clicar nele, eu vejo aqui algumas evoluções, o que que ele consome, exatamente o que que ele gera. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, eu posso modificar isso aqui, né? Se eu clicar aqui, eu posso modificar isso aqui. Eu quero a administração circular ou eu quero o clero, né? Tudo bem. E outras evoluções que a gente vai pegando mais pra frente, habilitando conforme leis que a gente vai passando e tudo mais. Então, beleza. Como que o exército, como que a guerra funciona? Depois que você faz uma jogada diplomática, que você declara uma guerra, por exemplo, se eu clicar aqui com o botão direito, no caso ali, eu não vou conseguir fazer nada porque... Porque eu já estou em guerra, eu tenho que esperar essa guerra aqui acabar. Eu estou em revolta, tá? Então, quando eu estou em revolta, eu não consigo declarar guerras. Mas o fato é, uma vez que você consiga declarar guerra... E pra declarar guerra, pessoal, é o seguinte. É o seguinte. Primeira coisa, você tem que declarar interesse em algum lugar. Você vem no menu diplomático aqui, ó. E você declara interesse a uma região, tá certo? Nesse momento, eu estou com interesse aqui e aqui. Então, eu consigo interagir diplomaticamente com esses caras. A regra é, todo mundo que está na minha borda, mais a galera que eu tenho interesse, entendeu? Então, toda nação que está na minha borda, eu consigo me relacionar diplomaticamente. Mas também eu consigo me relacionar diplomaticamente naquelas regiões que eu declarei interesse, tudo bem? Ou com outras nações que declararam interesse em mim, eu consigo fazer algumas coisas diplomáticas com elas também, tudo bem? Então, é isso. Então, galera, pra declarar guerra, você vai clicar com o botão direito assim. Aí vai ter algumas opções, por exemplo, fazer fantoche, adquirir estado, coisas desse tipo. E você vai clicar. Quando você faz isso, começa a rolar uma jogada diplomática. E nessa jogada diplomática, as nações vão tentar convencer quem tem interesse naquelas regiões de apoiar você ou não, entendeu? Coisas desse tipo. Então, na jogada diplomática, é isso que começa a acontecer. E além disso, você começa a poder também alocar os seus generais em guerra de trincheira. Vitória 3 é todo baseado em guerra de trincheira, tá bom, pessoal? Então, eu posso clicar aqui no Pedro Alcântara, por exemplo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é mobilizar ele. E daí eu vou dizer o que ele vai fazer. Ele vai atacar ou defender, tá vendo? Tem traits, tá, pessoal? Tem várias coisas aqui que eu não estou entrando em tanto detalhe assim, porque senão o vídeo fica muito extenso. Por isso, eu te aconselho a assistir a minha série que eu estou jogando aqui, que eu vou explicando mais, um pouco mais calmo, né? Porque as coisas vão acontecendo mais devagar. Não é um vídeo dedicado pra isso. Mas, por enquanto, vamos nos ater aqui. Então, pra guerrear, você precisa de um general. O general é o cara que controla soldados. Ah, então, esse Pedro aqui, por exemplo, eu tenho que dizer o que ele vai fazer no front. Eu quero que ele avance, que ele defenda ou que ele fique quieto ali no QG sem fazer nada. Bom, vamos dizer que eu quero que ele avance, que ele ataque, né? Então, eu vou clicar aqui em ataque. E daí eu vou dizer em qual dos frontes eu quero que ele comece a atacar. No front lá de cima ou no front aqui de baixo? Bom, vamos alocar ele aqui pra baixo. Perfeito. E além do mais, vamos alocar o Pierre aqui também. O Pierre é um bom cara. Vamos mobilizar ele e vamos colocar ele pra avançar aqui em cima. Perfeito. Então, esses caras, eles vão sair do QG aqui do Brasil e vão se movimentar pra esses lugares, tá? Se eu clicar neles, tem um tempo de assentamento aqui, ó. Chega no front dia 11 de janeiro, etc. Tudo bem? Além do mais, pessoal, nesse momento, eu tenho ali, né, de novo, somente 20 irregulares. Tem 10 ali na mão do Alcântara e 10 do Labatuto. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia justamente ativar a conscrição e começar a convocar a galera. Vamos convocar a galera aqui, tudo bem? Esses convocados, eles vão distribuir entre os generais. Coisa importante. Cada general, ele tem um número máximo de unidades que ele pode controlar. Por exemplo, o Pierre aqui, ele controla 10 de 20, tá vendo? Pra que eu aumente essa quantidade que ele controla, eu tenho que promover ele. Quando eu promovo ele, acontece tudo isso aqui, ó. Ele ganha mais força política e outras tranqueiras aqui. Então, e você gasta a burocracia pra fazer isso. Então, é muito importante ficar de olho nisso. Toda população, ela está vinculada com algum extrato do poder ali, tudo bem? Por exemplo, esse cara aqui, ele é das Forças Armadas. Do grupo de interesse, é das Forças Armadas. Vamos ver o outro. Os dois são, né? Mas nem sempre isso acontece, os dois são? É, os dois são. Mas nem sempre isso acontece, tá pessoal? Esse cara, esse é o mirante que também é das Forças Armadas, ok? Mas eles poderiam participar de qualquer parte aqui do governo, tudo bem? Qualquer uma. Outra coisa importante, pessoal. No governo, você sempre tem oposição e tem o governo. Você pode reformar o governo de tempos em tempos, tá? Depende um pouquinho de qual nação que você está julgando. Algumas nações você pode reformar quando você quiser, mas outras nações você só pode reformar quando tem eleição. Então, nesse caso aqui, eu poderia reformar o governo no início e trazer pessoas pra cá ou jogar pra lá. E reparou que aqui eu ganho legitimidade, mas se eu trouxesse, por exemplo, a comunidade rural perderia legitimidade? Então, isso é uma coisa pra você ficar de olho. Legitimidade é uma coisa bem importante dentro do jogo. Depois você passa o mouse aqui e, olha, dica, dica. Quase estou dentro do jogo. Se você pausa o mouse assim, você consegue ler. E, geralmente, nas caixas de tips, tem alguma outra coisa, essas coisas coloridas, tá? Você pode passar o mouse e ele vai te dar alguma informação, tá vendo? Então, isso aqui é muito importante pra tirar a informação dentro do jogo. Foi assim que eu aprendi a jogar, tudo bem? Legal. Dentro do jogo, galera, por que o governo é importante? Porque você tem leis e, geralmente, você quer mexer nessas leis, tudo bem? Porque você quer mudar o jeito de votar, você quer mudar o jeito de governar, enfim. E toda lei, pessoal, quando você passa o mouse, que você pode fazer, né? Algumas leis você não pode porque você precisa de alguma tecnologia. A gente já vai chegar num ponto de tecnologia. Mas as leis aqui, pessoal, você passa o mouse aqui em cima dela e aqui fica escrito, ó, quem endorça a lei e quem contraria a lei. Quem endorça são aqueles grupos que vão votar a favor. Então, pra você passar essa lei, no geral, você quer que as pessoas que endorçam as leis estejam no governo e não na oposição. Se eles estão na oposição, eles não vão votar a favor, entendeu? Então, isso é o importante. Sempre que você quer passar uma lei, esse grupo ali de votação, né? Você quer trazer ele pro governo e deixar a oposição com o restante, tudo bem? Ou você pode colocar tudo no governo também, não faz diferença. O fato é, as pessoas que vão votar a favor da lei, elas têm que estar no governo, tudo bem? Legal. Então, você sempre tem que olhar essa porcentagem aqui pra conseguir promulgar uma lei. Uma lei com uma chance baixa, por exemplo, força policial aqui, ó, não quer dizer que ela não vai passar, mas provavelmente ela vai demorar muito. A cada 180 dias, nesse caso aqui, a chance é a cada 180 dias, existe uma rolagem. Essa rolagem, ela pode ser a favor, contra ou simplesmente um debate, tudo bem? Então, essa lei, ela pode ficar ali muito tempo rodando, aumentando ou diminuindo a chance dela passar, tudo bem? Legal. Essas foram as leis, então. E por último, nós temos a tecnologia aqui, pessoal. A tecnologia dividida em produção, militar e sociedade. A dica que eu dou é, passa o mouse em cima e tenta ler e entender o que que faz, tudo bem? O que que ela faz, o que que ela habilita e tudo mais. Agora, a outra dica que eu vou dar é que as leis de produção, no geral, elas vão habilitar coisas na produção mesmo. Por exemplo, o torno aqui, ó, ele vai desbloquear oficina de tintura lá nas fábricas textiles. Ok, deixa eu mostrar isso pra vocês. Vamos abrir uma fábrica textil aqui. Ah, e vamos ver o que que é oficina de tintura, pessoal. Acho que a oficina de tintura tá... Aonde? Tá aqui? Aqui? Ué, não era... Não era aqui? Deixa eu achar, pessoal. Só um segundo. Tem um outro jeito mais fácil, pessoal. Quando você passar o mouse aqui, você coloca o mouse em cima do que que ela tá desbloqueando. Oficina de tintura. O que que é oficina de tintura? Eu vou contratar mais 500 operários e 4 mil proletários. Eu vou gastar tinta, vou gastar um pouquinho de tecido e vou fazer mais 60 roupas. Tá vendo? A produção da minha fábrica textil, ela vai aumentar em mais 60 roupas. Tudo bem? Então, só pra ter certeza... Fábrica... Ah, ok. Aqui eu não tenho fábrica textil. Eu cliquei em alguma outra coisa. Aqui eu tenho. Pronto. Então aqui eu tenho oficina de tintura. Se eu mudar o modo de produção de roupas feitas à mão pra oficina de tintura, eu vou ter aquele bônus ali de produzir mais 45 roupas do que eu estou produzindo em relação agora. Tudo bem? Agora eu estou produzindo 135. Se eu mudar pra cá, eu vou produzir mais 45. Então, é essas coisas aqui que você tem que ficar de olho, ver o que que desbloquei e tudo mais. No geral, a produção, ela vai desbloquear coisas ali. Outra coisa, pessoal, bem importante. Na parte diplomática, perdão, na parte cultural dentro do jogo, você sempre tem o seu tipo de cidadania e o seu tipo de religião do Estado. Tudo bem? E isso aqui vai determinar se você está tratando bem ou não determinadas culturas e determinadas religiões. São suas leis aqui. Então, fica de olho nisso aqui. Se você anexar um lugar que é muito diferente de você, você pode ter problemas em relação a isso. Você tem que realmente tomar cuidado com essas coisas aqui, tá? E eu acho que basicamente a gente cobriu tudo aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer poder te responder em uma próxima edição aqui do tutorial de Victoria 3 pra você, tá bom? Prazer em ter você comigo. Um abraço aqui e até mais. Tchau, tchau.